As mudanças climáticas são preocupações recorrentes, ainda mais com os inúmeros veículos em circulação. Para minimizar a emissão do carbono na atmosfera, o município de São José dos Campos, no interior de São Paulo, quer ônibus elétrico circulando pela cidade até ano que vem. Silencioso, confortável e o principal, não polui. É um ônibus que cabe bastante pessoas e não degrada o ambiente. Se fossem todos assim, seria bom, não é? Porque a poluição poliu até as folhas. As folhas ficam pesadas. Dados da Universidade de São Paulo revelam que em duas maiores metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, os veículos são responsáveis por 60% da emissão de poluentes na atmosfera. Os ônibus elétricos são grandes aliados no cuidado com o meio ambiente. Os veículos deixam de emitir mais de 125 mil quilogramas de CO2 por ano. A redução de poluentes equivale ao plantio de 892 árvores. Nós estamos com 10 meses de operação nesse formato, são 12 carros. Já rodamos mais de 465 mil quilômetros e já deixamos de emitir 900 toneladas de CO2. Lembrando que esses carros são articulados, então 12 carros, vamos falar mais ou menos a conta, não é bem essa, mas dá para falar que é basicamente 24 carros a diesel a menos rodando sem poluir o meio ambiente com esses carros. Até o primeiro semestre de 2024, a Prefeitura de São José dos Campos estima que a frota de ônibus será 100% elétrica. Esses 400 ônibus vão rodar em todo o município, em todas as linhas. O sistema vai ser todo remodelado, é óbvio, para que o passageiro tenha o ganho a nível de espera, a nível de conforto e também a garantia de estar andando num carro que tem uma alta confiabilidade e o que tem de mais moderno em ônibus a nível tecnológico que nós vamos ter no nosso município aqui. O cuidado com a casa comum deve começar na consciência de cada cidadão. O meio ambiente é a coisa mais importante que tem para a saúde, o bem-estar das pessoas. Procurar plantar árvores, cuidar das árvores que já estão plantadas, preservar, não deixar as pessoas destruírem.